Você, ou você, conseguiria até ficar alegre Me faria todo o céu de vermelho Eu teria mais vermelhos como eu Ela se vai cuidar, a vida como ela é Me acharia pra superinferno Eu não ia falar com o meu inverno Eu peço, sim! Por mim, sim! Eu não meırım acknowledge Eu não meylie ainda Não precisaria lá e eu diria Eu não vi a mesma mulher Não sei Música 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 Música